Ô louco! Ah não! Você não desviou da hora não! Meu Deus do céu! E aí gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Corpo, trazendo mais um vídeo. E manos, quem diria hein? Double Double 2! Estamos jogando Double Double 2! Cara, já dá um like se você gosta desse jogo, se você quer mais vídeos desse jogo aqui, comenta pra mim, pra eu saber, beleza? E manos, antes de começar aqui a snipada violenta, eu queria falar pra vocês, quem não tá sabendo ainda, Eu lancei um curso, o curso está ativo, então se você quiser fazer suas inscrições, você tem até quinta-feira, beleza? Já tem uma galerinha aí participando, a galera tá gostando pra caramba. E inclusive teve um cara que me mandou mensagem falando assim, que ele fez o curso, aí ele tava jogando de boas assim, De sniper, né? Conversando com a mulher, e aí pegou um V2, tranquilo, saca? Então assim, quem quiser melhorar nesse jogo aqui de sniper, eu recomendo porque, cara, tá muito completo o curso, tá? Tipo, muito, muito mesmo. Tá absurdo de bom. Então, já vai lá, já corre, faz sua inscrição, beleza? Pra você não perder vaga. E é isso aí, mano. Nossa senhora! Nossa senhora! Só vamos. Só vamos, vou chegar os caras aqui, ó. Mano, eu tava jogando em umas salas tão boas, véi, só que eu não tô com a mira suficiente pra poder pegar V2, saca? Mas eu quase peguei V2 umas três vezes. Aí, acabou que eu não gravei porque eu tava assim, não, vou postar um V2 aqui, véi. Vou pegar esse jogo aqui, vou postar um V2, né? Aí fiquei tentando, fiquei tentando, só que aí perdi muito tempo fazendo isso e agora não tem tempo mais. Vai ter que ser essa partida aqui mesmo. Mas, cara, esse jogo é muito bom, véi. Nossa senhora, que jogo delicioso, cara. Na moral. Ainda mais pra jogar de sniper, véi. É perfeito. Esse jogo aqui valoriza os snipers. Nossa, eu não tô enxergando nada! Não tô enxergando nada! Tá caindo bomba aqui pra tudo que é lado, ó. Nossa, acertei o cara e ele tava... Ah, quer atirar menos, não? Um pouquinho? O cara gastou o pente inteiro em mim, véi. Meu Deus, vai ter um monte de cara aqui. Vai ter uns caras pra lá também, ó, mas eu vou focar naqueles ali primeiro. Nossa, já errei, véi. Ai, 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 ai. Fala, champs! Só de boas aí deitadinho, né? Ai, ai, mano. Esse mapa aqui é uma delícia, cara. Na moral. Esse mapa é muito... É do bão mesmo, véi. Ó, vai ter um cara aqui. Vai ter mais cara aqui. Mais cara aqui. Errei. Errei de novo. Ó, meu Deus. Ó, meu Deus. Salva nós, teammate. Não adiantou nada. Tá caro fogo aqui no negócio inteiro. Ó, tem um teammate aqui que tá destruindo, hein, cara. Não tá deixando kill pra mim, não. Aí eu fico triste. Não, 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 não. Nossa, mano, olha o clipe que eu perdi agora, cara. Mano do céu. Nossa, tava tranquilo. Tava tranquilo. Tranquilinho, véi. Dava pra levar todos ali, cara. Então, você é o espertão. Toma essa balinha. Ai, dancei. Veio. Ai, cara. Eu vou botar uma outra partidinha aí do... Que eu joguei no Gustavão. Tava muito tranquilinho, muito daorinha. Mas, mano, é isso aí. Esse vídeo era mais pra voltar aí com o WW2. Então, se você gosta desse jogo, dá um like e comenta pra mim, beleza? Também vai lá e faz sua inscrição no curso. Até quinta-feira. Mano, eu vi um cara aqui, véi. Tá em cima, esse vagabundo. Ô, louco, cara. Ô, louco. Ah, não. Você não desviou da hora, não. Meu Deus do céu. Beleza. Ó, um rapazinho ali. Um rapazinho. Só tem champs de sniper aqui, hein. Aonde vocês tanto atiram, véi? Que viagem é essa? Ó, os caras aqui em cima. Rapaz. Rapaz. Então tá, né? Virou o spawn fudido. Furido. Só vamos. Eu vou tentar manter... O streak rolando aqui. Porque eu tô muito afim de dropar um... Um V2zinho aqui de leve, saca? E aí, como é que faz? Atrás, mano! Mano. What the hell? What the hell? What the hell? Ainda tem chance se eu conseguir manter aqui o... O streak rolando. Vai, galera Pode continuar aparecendo Nossa, minha mira tá muito ruim, véi Meu Deus É porque a sensibilidade tá alta, véi Tô acostumado no BO4 Caramba, véi Na moral, se o spawn virar aqui eu tô muito ferrado, véi Vai, vamos usar esses bagulho aqui Beleza, já vi onde os caras estão Vamos rushar pro lado de cá Morreu o cara aqui Tinha mais uma, já morreu Tá achando o que, rapazinho Nossa, eu tô no medo de aparecer uns caras ali, véi Mas eu vou aqui no rush, no meio mesmo Salvamos Oh, na moral, tem uns caras parados ali, véi Que que é isso Meu Deus do céu Meu Deus Mano, isso foi quase Isso foi muito quase Rapaz Ó, tiramos aqui o wavezinho deles Nossa senhora Nossa, que cagada, véi O cara não me viu, mano Meu Deus, cara Então tá, né O cara tá muito easy, véi Que sala é essa, véi Na moral Tá muito, muito easy, mano Acabou Ô, louco E aí, mano Então tá, né Tchau, tchau 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 Tchau